Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Na luta para eliminar o mosquito Aedes aegypti e impedir o avanço do vírus Zika, o Ministério da Saúde oferece cursos de capacitação para profissionais e para a população em geral. Quem tem os detalhes dessa iniciativa é Ana Gabriela Salles. Ana? Oi, Jaime. O curso gratuito oferecido pelo Ministério da Saúde é voltado para profissionais que estão na linha de frente do atendimento ao público. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais de nível superior da atenção básica. São 45 horas de duração esse curso e um dos capítulos é voltado especialmente aos cuidados com gestantes que foram infectadas pelo Zika vírus e também com recém-nascidos que têm microcefalia. Bom, as inscrições podem ser feitas pelo site da Unasus e, só para se ter uma ideia, nas primeiras 72 horas de inscrições foram mais de 8 mil matrículas. O curso foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com universidades. Jaime. Ana, obrigado pelas informações. Você que não anotou aí, unasus.gov.br. E no segundo dia da viagem ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, visitou o IMIP, o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, e também esteve na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Chan está no Brasil a convite do governo para acompanhar as ações integradas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesta quarta-feira, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, esteve aqui na sede da Fiocruz para conhecer os trabalhos desenvolvidos por esta instituição brasileira de pesquisa que está à frente dos estudos sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Margarete Chan também participou de uma coletiva de imprensa junto com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. A diretora da OMS falou que o Brasil é o país de referência nas ações de enfrentamento a essa situação e nas informações sobre o funcionamento do Zika vírus. Margarete Chan também destacou o compromisso de todos os brasileiros no combate ao mosquito Aedes aegypti. Compromisso. O mais alto nível de compromisso, por parte do nível mais elevado do governo, é realmente algo impressionante. O compromisso e o empenho liderado pela própria presidenta, ela mesma, liderando os esforços para mobilizar toda a comunidade para combater o mosquito. A senhora presidenta, inclusive, me presenteou com essa camiseta Zika Zero, que diz no logo da campanha. Sim, um mosquito é difícil, porém, quando um país se une, quando o país está unido, nenhum mosquito é maior do que um país inteiro. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou da importância de estabelecer parcerias internacionais para se chegar mais rápido a resultados científicos envolvendo diagnóstico, prevenção e tratamento do Zika vírus. Nós contamos com a colaboração da OPAs e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo a diretora-geral da OMS, 46 países já relataram casos de infecção por Zika vírus em seus territórios. Margareth Chan disse que as informações coletadas aqui nos dois dias de visita ao Brasil serão agora levadas para a comunidade internacional. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. O Senado aprovou o projeto que muda as regras de exploração do pré-sal. O texto desobriga a participação da Petrobras em todos os consórcios do pré-sal. Segundo o substitutivo aprovado, a Agência Nacional do Petróleo vai definir quais blocos do pré-sal serão leiloados e o Conselho Nacional de Política Energética decide quem vai explorar as áreas do pré-sal. A Petrobras terá preferência para ser a operadora dessas áreas e, quando for de interesse do governo, a estatal deve participar com um percentual mínimo de 30% dos investimentos. A palavra final sobre o que a Petrobras irá explorar será da Presidência da República. O projeto de lei agora segue para análise da Câmara dos Deputados. O Banco do Brasil registrou no ano passado um lucro líquido de mais de R$ 14 bilhões. Esse volume representa um aumento de 28% em relação a 2014. O crédito para o agronegócio alcançou uma marca recorde. Os destaques ficaram por conta do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que cresceu 9% na comparação anual, e do Programa Agricultura de Baixo Carbono, com aumento de 13% frente a 2014. O crédito às pessoas físicas também aumentou 7,5%. Nós voltamos logo mais ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal.